Há bastante tempo nós vimos enfrentando uma dificuldade, um grande problema com o nosso lago Tarumã e é uma grande atração turística para a nossa cidade, um espaço de observação, de contemplação e de lazer e que ao longo do tempo sofreu um processo de assoreamento, diminuindo a sua capacidade e aparecendo uma série de vegetações indesejáveis, causando um visual e causando problemas, inclusive de poluição do nosso lago. Nós temos trabalhado intensamente nisso, celebramos parceria com a Universidade e ultimamente tratamos desse assunto com o DAE, o órgão do Estado de São Paulo com a disposição do governador Dória, do vice Rodrigo Garcia, com o apoio do deputado Bragato onde nós fomos buscar uma parceria para podermos desassorear o nosso lago e procurar resolver definitivamente o problema enfrentado aqui. Nós temos sinalizado do DAE uma parceria que deve se concretizar no próximo mês de abril, maio e nós já estamos preparando o espaço, fazendo a secagem do lago, a diminuição do seu volume o máximo possível de diminuição do seu volume para que a parte assoreada possa ir secando e possamos entrar com máquinas, com caminhões para poder remover todo esse material de terra que foi arrastado para cá pela enxurrada que foi arrastado para cá fazendo esse assoreamento. Então é uma iniciativa concreta parceria do município com o governo do Estado de São Paulo através do DAE com os nossos técnicos com a iniciativa do nosso vice Fernandes com o apoio dos nossos vereadores em que nós estamos tentando e vamos, se Deus quiser, em breve espaço de tempo encontrar um caminho para desassorear e transformar esse lago realmente no ponto turístico que Tarumã merece e precisa ter.